Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje vai ser em comemoração, vai ser um incentivo também, eu vou falar um pouco sobre esses perfumes chiques e dourados, por que não? Em comemoração ao mês de agosto, agosto dourado, é que para quem não sabe, eles criaram aí essa campanha no mês de agosto para incentivar o leite materno, então eu fiz uma collab aí com a Vivi Gaioso, é que ela está começando agora nesse mundo do YouTube, ela também é mãe e ela vai estar gravando esse mesmo tema no canal dela, eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela para vocês conferirem e no final também aqui do vídeo eu vou tentar marcar o canal dela para vocês correrem lá e assistir, porque é bem bacana esse tema, três perfumes dourados e chiques, para comemorar aí, e para quem aí já é mãe e quem não é também, gosta de saber. A amamentação em si, ela é um assunto bem polêmico, sabe? Algumas mulheres não conseguem amamentar, outras o leite seca muito rápido, outras amamentam e amam, amam de paixão, que vai até quando o filho tem três, quatro anos, né? Comigo foi meio que assim, é e não é, sabe? Eu me coloco no lugar dessas mulheres que não querem amamentar por conta de dor, né? Por conta de pegada certa no peito, né? Que tem todo um aprendizado, todo um processo. O corpo da mulher, quando o bebê nasce, ele precisa entender que tem alguém ali sugando, que tem algum serzinho ali pegando no seu peito, ali sugando o tempo inteiro para ele fabricar mais leite, né? Porque ele trabalha sobre o comando, né? Como se fosse uma empresa, quanto mais vende, mais ela fabrica. O corpo é assim também. Eu ouvi dizer que tem algumas substâncias aí no leite materno que até hoje não foram descobertas, tá? E, inclusive, tem muitas imunidades da mãe que passam para o bebê quando ele está amamentando. Então, é muito, muito, muito melhor, mil vezes melhor você dar o seu leite materno se você conseguir ou se você puder, tá ok? Então, ó, é um assunto polêmico. Essa é a minha posição sobre esse assunto, tá? Então, agora vamos voltar aí aos perfumes, que são esses três dourados aqui que eu escolhi. O primeiro é o 2&2 Vip, que é esse todo frasco douradão, né? O Bulgari Godé, esse tradicional que eu amo. E esse Dolce & Gabbana Dewan. Ó, são três perfumes dourados e chiques que eu amo de paixão, sabe? Eu sempre mantenho eles aqui na coleção, porque eu adoro, né? Inclusive, esse daqui veio lá da MAC Decantes. Quem quiser comprar decante dele para testar esse Bulgari Godé aqui, ó, que eu amo. É um perfume muito chique, é um perfume adocicado também e bem afrodisíaco, tá? Então, eu super recomendo. E os outros também, né? Antes disso, já deixa seu like e também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor. Para vocês não perderem nenhum vídeo em primeira mão. Sempre que tiver novidades, eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal Flávia Amor, tá? Então, ó, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o 2&2 Vip, da Carolina Herrera, né? Esse é bem conhecido aí pela maioria das pessoas. É nesse frasco todo dourado, ó. Ele tem um imã aqui nessa tampa, que eu acho bem show. Eu prefiro até os frascos assim, ó, com essa tampa em cima, do que aqueles que tem as bolinhas aqui. Que eu acho mais prático assim, tá? E esse perfume aqui, né? Acho que a maioria conhece esse perfume, né? Se não conhece, ele é um perfume que é baladeiro. E por que todo mundo fala que é? Porque eu não acho ele baladeiro. Eu já acho ele um perfume mais chique, um perfume de presença, com cheiro de rum, sabe? Nossa, é maravilhoso esse perfume aqui. Ele tem uma pegada de bebida. Eu acho ele super unissex. É porque ele tem esse toque aí do rum bem presente nele, né? Ele tem notas aqui de maracujá. Ele tem notas aqui doces também, ao mesmo tempo, sabe? É um perfumão. Esse aqui é maravilhoso, tá? Você que curte perfumes não muito doces, perfumes chiques, essa pegada assim, que lembra festas, né? Para mim, e não baladas, vai nesse 2&2 Vip aqui, ó. Esses dias uma seguidora falou assim para mim, Nossa, Flávio, eu testei o 2&2 Vip, eu nunca imaginava que ele seria um perfume tão, assim, chique, tão gostoso. Eu quero ele para a vida, sabe? Porque eu via todo mundo falando que ele era baladeiro, que ele era isso e aquilo, mas não, quando eu testei ele na pele, achei ele totalmente diferente do que as pessoas falavam. Aí eu falei, é isso mesmo, a gente tem que testar o perfume na pele, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e acha baladeiro, a outra não acha. Então, cada um tem a sua opinião, né? Ele tem uma fixação bem próxima a você, exala bem nas primeiras horas. Algumas pessoas acham ele fraco, né? Mas é um perfume aí que eu adoro aí na coleção. Eu posso arriscar dizer que esse é um dos meus favoritos da Carolina Herrera, viu? O 2&2 Vip. E o próximo aí é o Dote Gabana The One, também nesse frasco todo dourado. É um perfume que tem um cheiro de pêssego, baunilha, com um toque que lembra balinha no fundo, que eu sinto, sabe? Então, ó, mas só que ele não é um perfume formiguinha, assim, mas ele é doce. É um perfume que é clássico até, tá, pessoal? Todo mundo que ama perfumaria tem que conhecer esse perfume The One aqui, a Dote Gabana. E quem não tem como conhecer, não tem como investir nesse frasco, temos os nossos contratipos, né? Inclusive, eu sempre recomendo esse aqui da The One, né? Que é o One Dote. Que esse aqui é da Parfum, tá, ó? Que é o One Dote, que ele é bem parecido também. Vai na mesma pegada do The One. E com um ótimo preço, vocês ganham 15% de desconto com o cupom Flávio Amor, que é um mimo pra vocês, que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá ok, ó? Então, esse aqui eu recomendo também. E por último aqui o Bulgari Goldéia, esse frasco aqui todo poderoso, dourado, com essa tampa, que linda. Eu acho ele um frasco bonito, dourado, exótico. E lembra tudo isso aqui mesmo, né? Goldéia, né? Até o mesmo nome fala. Ouro, sabe? É um perfume que tem um toque aqui do Ylang Ylang, adocicado aqui por frutas e flores, que são bem amarelas, sabe? Tudo que tem de amarelo, assim, na perfumaria, o perfumista colocou nesse perfume, não é à toa o nome, né? Mas eu vou fazer uma resenha pra vocês dele em breve, dessa joia aqui, ó. Lindo, maravilhoso. E esse é mais um que eu coloquei pra representar aí. É um perfume que eu amo, dessa linha Goldéia toda aqui. Esse tradicional é o meu favorito, tá? Então vocês já fiquem sabendo aí, ó. E esse perfume veio lá da MAC Decantes, que eu também vou deixar aí embaixo pra vocês aqui. Todos os vendedores, tá? Todos os links também pra vocês adquirirem esses perfumes dourados e chiques, tá? Então, eu fico por aqui com esse vídeo. Espero ter ajudado aí as mamães, quem não é mãe. E ajudado vocês também, quem amam perfumaria, né? Porque o foco aqui do canal é perfumaria. Mas como eu também sou mãe, né? Eu achei válido aí gravar esse vídeo com a linda Vivi, né? Que também tá começando agora. Então, beijo, beijo. Bye, bye. Tchau.